Hoje aqui no programa Voz da Umbanda, numa noite fria, 3 graus é a temperatura, mas a sensação térmica é muito menor. Nós estamos numa noite, sem dúvida nenhuma, gelada de todas que eu lembro. Talvez depois tanto o Marcos, o Luciano, como o Diego possam me corrigir, mas eu não me lembro numa noite com uma temperatura tão baixa no programa Voz da Umbanda. Mas enfim, nós estamos aqui, mesmo sendo aquecido pela audiência do programa Voz da Umbanda. Quero externar boas-vindas a Marcos Luciano de Oxalá e meu boa noite, Marcos. Boa noite, Pai Saúl, boa noite, Diego de Bará, boa noite a todos que acompanham o programa Voz da Umbanda. É mais uma vez com alegria que participo desse programa, com a intenção de divulgar a Sagrada Umbanda, meu fraterno Saravá a todos. E Pai Saúl, realmente, né, noite como essa, acredito que foram poucas, se houveram, né, está um tanto quanto desagradável, principalmente para um filho de Oxalá, que não é muito chegado no frio. É verdade, uma noite muito gelada, mas o programa irá nos aquecer, sem dúvida alguma. Eu quero externar um forte abraço ao Mateus de Oxalá, que fez obrigação na sexta-feira. Então, fraterno, um abraço, parabéns ao Mateus pela obrigação que realizou no reino de Ogunira. Então, estamos felizes pelo ingresso definitivo do Mateus no Jeje Jexá. Isso nos deixa muito... ficamos enaltecidos, porque sempre pessoas boas, que são comprometidas com a religião, só vêm acrescentar um axé, desenvolver uma raiz, mais uma raiz dessa árvore, que é a do Jeje Jexá. Bem, eu vou conversar com o Marcos hoje. Hoje nós temos muitas coisas para conversar dos eventos que aconteceram, a Associação de Umbanda Caxias envolvida com os seus compromissos, com o seu calendário anual de atividades. Nós temos aí... já estamos no segundo semestre e nós temos toda uma proposta de eventos, já foram realizados alguns. E nesse final de semana nós tivemos, Marcos, um grande evento na Câmara de Vereadores e um evento que foi muito bom, muito bonito. Até eu quero externar meus parabéns ao Sérgio Birajara, ao Carlos de Amanjá, ao Babalorixá Carlos de Amanjá, pela organização, pela forma que conduziram, pelos palestrantes que foram muito felizes, aqueles que eu pude ouvir, também, Vento de Aruanda, que foi, sem dúvida nenhuma, foi o diferencial pelo talento, né, desses músicos, o Luiz Boquese, o próprio Sérgio Birajara, o meu afilhado Daniel de Bará, os que, enfim, estavam envolvidos, os alabês da Associação de Alabês de Caxias do Sul. Então, é um evento muito bom, muito bom, muito bem estruturado e nos deixa felizes por saber que Caxias do Sul tem empreendedores do Axé. Marcos. Pai, Saúl, eu acho que... bom, inicialmente, parabenizar o Sérgio Birajara, né, o pai Carlos de Amanjá, né, eu acho que eles foram muito felizes, né, na idealização desse evento. Não faz muito tempo que eu participo de eventos, mas foi um dos eventos onde foi possível, né, se tem talvez um dos maiores públicos, né, em eventos fechados, né, descartando aqueles eventos abertos, né, mas em eventos fechados, com palestras, talvez seja daqueles com o maior público eu tive a oportunidade de presenciar, o que é muito bom, né, eu acho que é importante isso, em determinado momento nas palestras ficou muito forte, né, os palestrantes chamando o povo de religião, né, para essa união, né, eu acho que isso é algo importante. O formato do evento, né, os empreendedores do Axé, onde várias empresas de Caxias do Sul, né, que têm seus produtos ligados, né, ao segmento afro, umbandista, né, puderam lá expor, o que também é importante, né, para as casas de religião, né, tivemos ontem lá seis palestras, né, o Pai Saúl, né, que palestrou sobre avanços e conquistas do povo de terreiro, né, onde conseguiu esplanar muitas das ações da Associação de Umbanda Caxias, né, convocando também as outras casas a participarem, né, principalmente na questão do Reino dos Orixás, né, que é uma tecla que nós temos batido, se não semanalmente, mas mensalmente, né, que requer a participação, né, A Mãe Vera de Xangô, que tratou da questão econômica, né, na religião, e que hoje é um aspecto também muito importante, né, até pela conjuntura econômica do país, né, isso vem afetando, né, de forma direta e indireta as casas de religião. O Pai João de Xalá, que falou sobre o jovem, né, e o futuro da religião, questionando muito essa questão do ensino religioso nas escolas, né, E o ensino religioso, não só, vamos chamar assim, os convencionais da Igreja Católica, né, não só essa vertente, mas também que seja propiciado efetivamente o ensino das religiões afro-brasileiras, né, O Pai Jauri Dal Shum, né, que tratou sobre a questão da tradição, e veio com um discurso, Que eu diria assim, bastante forte, né, Convocando os irmãos a se unirem, né, Isso vai ter nessa questão política, né, que é importante essa representação. O Pai João do Bará, que falou do poder da mídia, né, e por várias vezes, né, citou, né, A Rádio e a Voz da Umbanda, né, também é muito importante, e nós temos esse poder, né, do microfone, Podemos alcançar os irmãos, e por fim, né, o Pai Rafael de Ogum, que falou sobre o preconceito e a intolerância religiosa. E nessa última fala do Pai Rafael de Ogum, ele citou, né, a intenção de criar-se lá uma frente, né, Que venha representar, né, as religiões e venha lutar pelas religiões. Então, de uma forma geral, o evento foi, eu diria assim, muito bom, né, A qualidade dos palestrantes, a organização do evento, né, Então, mais uma vez, parabenizar o Serginho Virajara, né, que agora já é consagrado, Serginho Dolorum, né, ontem, talvez oficialmente, né, ficou definido isso, né, E o Pai Carlos de Amanjá pela organização. Então, efetivamente, precisamos de mais eventos desse volto. Duas coisas que eu quero, depois eu vou tratar da primeira que eu vou dizer, Da sétima turma da ETU, que foi a formação no sábado, o último encontro, E, mas para esgotar, né, o tema, o tema do encontro, empreendedores do Axé, Que é aquele que incita a briga, né, no neologismo de uma palavra francesa, Aonde aqueles que são, fazem movimentos para causar alguma coisa. No caso do empreendedorismo, está muito ligado a questões econômicas e tecnológicas, Pessoas que são, promovem ações importantes para construir, para inovar, Pessoas que são até temerárias naquilo que fazem, buscando resultados, né, São arrojadas. E o empreendedorismo, né, o empreendedorismo no Axé, Eu falei que tinha uma relação com o Sagrado, em razão do tempo, Até porque não tinha como protelar demais, em razão dos outros palestrantes, Eu queria me deter em duas falas, que era o que eu estava pensando, E veio o encontro do que eu estava pensando do pai Jauri, de Oxum, E do professor Rafael, porque, na verdade, eles fizeram uma síntese, E a essência é a mesma coisa, estamos tratando da mesma coisa. Eu acho que o maior empreendedorismo que nós podemos fazer do Axé, Claro que é válido o que nós falamos e mostramos, Em relação à associação de humanas da Caxias, Nas suas conquistas físicas, materiais, Mas o maior empreendedorismo estaria exatamente no senso de unidade, Do povo de terreiro, na capacidade de nós nos irmanarmos mais, E deixarmos as picuinhas de lado, E trabalhar em prol da causa, E não de um caso, Nós trabalharmos em prol da religião, do nosso movimento. Então, a fala do pai Jauri foi muito importante, A fala do professor Rafael também foi muito importante, Não que é do pai João, claro, o pai João é um empreendedor, Sem dúvida nenhuma, assim como o pai João de Oxalá, O pai João de Bará, Falaram muito bem, a mãe Vera, Conheço ela também como professora, Falou da questão econômica do terreiro, que é muito importante, Depois eu quero falar disso também, Do qual ela está coberta de razão, Mas, A questão de empreender no Axé, Empreendedores do Axé, Me parece que tem que ir sob esse viés, De nós fazer exatamente aquilo, Reunir as lideranças, as tribos, O povo de terreiro, Seja da Umbanda, seja do Batuque, Seja de cor roupagem afro-brasileira, Para irmos, Numa estrada única, Uníssono, Falando com a mesma, A mesma partitura, Tocando a mesma partitura, Nós unidos para nos fortalecer, E aí tirar candidatos, Para ter representação política, Nós termos eventos também culturais, Para termos voz, Isso eu achei que é importante, E me parece que o evento, De uma forma subliminar, Transitou muito nesse, Com esse objetivo, Por mais que nós demonstrássemos, As conquistas materiais, E talvez, E eu quero aqui falar, Algumas pessoas que, A Associação de Umbanda Caxias, De forma alguma, Quis ostentar realizações, Não quis mostrar que há um trabalho, Eu acuso a presença, Da Jane de Oxum, Que está aqui hoje no programa, Nos assistindo, Também, Ana de Otim, E Ezequiel de Ogum, Então, Marcos, Luciano de Oxalá, Me parece que, Subliminarmente, Ficou essa proposta, Não te pareceu? Acho que sim, Paulo, A Associação de Umbanda Caxias, Na sua essência, Ela é empreendedora, Eu acho que, Correr atrás, Divulgar a religião, Faz parte do empreendedorismo, Empreender não significa necessariamente, Ter uma empresa, O sacerdote, Ele pode ser empreendedor, Dentro da sua própria casa de religião, Fomentando a religião, Divulgando a religião, Mas esse sim, Acho que foi uma batida comum, Praticamente de todos os palestrantes, E algo que fica claro, Que, Vou usar um termo forte, Mas o inimigo não está dentro da religião, E o sacerdote tem que enxergar isso, Que o nosso inimigo não é a casa de religião ao lado, O nosso opositor não é o vizinho, Mas o nosso opositor, São as grandes religiões, As religiões eletrônicas, Que hoje estão aí, E tentam monopolizar, O poder, Então, Mais do que criticar, O nosso irmão de religião, Nós temos que nos unir, Para ser fortes, Em relação aos outros, Acho que esse, Essa questão do senso de unidade, Ela é fundamental, E me esqueci, Até vou retomar um pouquinho, Acabei falando, Da questão do evento, Mas eu acho que o vento de Aruanda, Quando nós falamos em empreendedorismo, E na figura do Luiz Boquês de Oxalá, Eu saúdo a todos os integrantes, Eu acho que eles estão sendo empreendedores, Estão criando maneiras, Muito bonitas, De divulgar a religião, Os pontos que nós ouvimos ontem, Instrumentos de sopro, É um diferencial, E talvez isso possibilite também, Que a religião, Ela consiga avançar, Algumas fronteiras, Então, Nós temos um trabalho árduo, Nós temos um trabalho árduo, Mas ontem, Eu acredito que foi, Mais uma vez, Foi dado mais um pontapé inicial, Espero que essa partida, Ela continue, Que ela não morra, Logo na sequência, E o que o Pai Jauri de Oxum falou, Tem que ser avalizado, Quando ele usou, As suas, O seu momento, Para trazer a sua fala, Ele tem razão em algo, Assim, Que eu considero fundamental, Nós temos que parar, De municiar os crentes, Os nossos opositores, Porque essa briga, Essa resma, Entre um e outro, Só traz crédito, Para os nossos adversários, Então, Isso nos fragmenta, E nos enfraquece, À medida que nós vamos nos dividindo, Nós vamos perdendo a força, Então, À medida que nós vamos nos aglutinando, Salva as diferenças, Que sempre vão existir, É óbvio, Mas pela causa religiosa, Vale a pena, Então, Para nós nos fortalecer, E no futuro, Os jovens, Vão poder, Colher frutos, Talvez que nós, Ainda não possamos, Através, Representantes, Políticos, Representem a religião, Que sejam no meio, Na questão cultural, Que possamos adentrar, Cada vez mais, Na casa do saber, Nas escolas, Enfim, Eu acho que nós estamos, Começando uma nova caminhada, Uma nova etapa, Onde as preocupações, Estão saindo só do terreiro, Estamos indo, Em direção, A religião, Nós estamos, Diminuindo, O interesse no nosso ego, E, Nos irmanando, Nos aproximando fraternalmente, Mesmo com as diferenças, Que sempre vão existir, E muitas vezes, São salutares, Mas a religião, Está acima das diferenças, Das coisas pessoais, Dos egos, E nós temos que, Amaciar isso, E tentar, Bom, Não vamos macular, A nossa religião, Em detrimento, De posturas equivocadas, Então, Gostei muito das falas, Falas maduras, Falas maduras, De homens, Experientes, Cansados, Dessas, Dessas demandas, Que não levam a nada, Só levam, A religião, Ficar maculada, Por expressões, Contrárias, Ao seu objetivo, Então, Fiquei feliz, Espero que haja, Muitos e muitos encontros, Dos empreendedores, Do axé, Associação, Eu posso dizer, Marcos, E companheiros, Que estão aqui, Sempre vai ser parceira, Para aquilo que for, Para construir, Algo importante, Paissão, É que, As diferenças, As divergências, No âmbito religioso, Elas sempre vão acontecer, Isso, Isso é natural, Não tem como não existir, Contudo, Eu acho que, Essa divergência, Vamos chamar assim, Religiosa, Ela tem que ser discutida, Internamente, Dentro das associações, Das federações, Das confederações, Aí se lava a roupa suja, Como nos partidos, Exatamente, Externamente, Tem que sair, Para a sociedade, Tem que sair, Um discurso uníssono, Da importância da religião, No seu contexto, Então, Que exista divergência, Sim, Mas que ela seja discutida, No fórum correto, Que não é, Como disse o pai Jauri, No facebook, Criticando o irmão, Porque, Se internamente, Nós não nos entendemos, Nós não podemos exigir, Que os outros nos respeitem, Então, Isso é algo, É algo, Que acontece muito, O que que tu tem, Para nós aí? O pessoal, Na verdade, É um recado, Do Serginho, Que ele mandou aqui, Através da fanpage, Da rádio Voz da Umbanda, Ele diz aqui, Saravá, E parabéns para nós, A ideia, Do empreendedores do Ache, Foi lançada, Com um propósito, Que era, As pessoas, Que buscam, Sua renda, Prestando serviço, Aos terreiros, Mas como o vento, De aruanda, Tomou o seu próprio rumo, Assuntos pertinentes, Ao momento, E que nos surpreenderam, Positivamente, Teremos que construir, Um calendário anual, De eventos, Ter todos, Simples, É o tópico, Esse foi o recado, Do Serginho, Virajara, É, Sempre muito pontual, Obrigado, Sérgio, Serginho, De Olorum, É, Agora não adianta, Foi revelado, E vai ter que dar conta disso, Não é pouca coisa, Se espera muito, Desse sobrenome, E tem que sair da cozinha, Como ele mesmo disse, Não pode ficar só na cozinha, Tem que ir para o salão, Mas assim, Tomou, Eu concordo com o Sérgio, Tomou o seu próprio rumo, Mas eu acho que atendeu, Marcos, Mesmo as duas questões, Tanto a questão econômica, Que foi tratada muito bem, Pela professora e mãe Vera, Como essa questão, Que trouxe a luz, Essa ferida, Que está aberta, A posição da mãe Vera, Eu acho que ela é importante, Talvez, Diferenciou um pouco, Dos demais, Mas ela também trouxe ao questionamento, Porque as casas, Precisam se manter, E como fazer isso, Então, Talvez ela teve um olhar, Um pouco mais interno, Mas é um olhar interno, Que sofre uma influência externa, Muito grande, Então, São aspectos, Que precisam ser, Tratados, Eu acho que o fórum, Ficou muito bom, Espero que esse seja, O primeiro, De muitos, De muitos, E o que ela traz, É uma realidade, A dificuldade para manter, Uma casa, Uma casa de religião, Nós não dependemos, Nós não temos, Não dependemos, E não temos dízimo, Nós não dependemos, Das pessoas, Que adentram, Para tomar o passe, Nós não cobramos dízimo, E, A luta é desigual, Se nós queremos, Competir, Com os nossos, Recursos econômicos, Para poder, Sermos respeitados, Nós não vamos ser, Se for, O que vai nortear, A questão puramente econômica, Porque o nosso trabalho, Ele é muito voluntário, Nós temos, As nossas casas, De religião, São casas, Muito, Bem representadas, Muitas vezes, Por grandes, Baba Lorixás, E alorixás, E dirigentes de umbanda, Mas carece, De uma estrutura, Sólida, Às vezes, Econômica, A pessoa, Às vezes, Não paga mensalidade, A casa depende da mensalidade, Ela tem as suas despesas, E ela retratou, Muito bem, Inclusive, Até com uma proposta, De um auxílio, Da parte do governo, Pedindo àqueles que são A classe política, Que criam leis, Que possam trazer benefícios, Também, Para a nossa causa religiosa, Que é tão importante, E além de tudo, Uma coisa muito pontual, O que nós produzimos de renda, O que nós produzimos, Indo numa ervanária, Os animais, Roupas, Tecidos, Velas, Tudo, Tudo o que nós gastamos, Quantas casas, Bota mais ou menos, Em Caxias por alto, Quinhentas casas, Quantos se consome de, Vela, Quantos se consome, De tecido, De pipoca, Milho torrado, Batata assada, E aí vai, Pólvora, Incenso, E, E nós somos produtores, E nós não temos, Apoio nenhum, Economicamente, As casas, Elas movimentam, Movimentam, Não sei quantas ervanárias, Existem em Caxias, Mas, Mais de vinte, Eu ia dizer, Mais de uma dezena, Com certeza, E elas existem, E elas sobrevivem, Em função das casas de religião, Então, Queira ou não queira, A religião, Ela consegue movimentar, Economicamente, A sociedade, E outro fato importante, Nossas casas de religião, Diferentemente das, Das grandes, As religiões, Chamam-se mais consolidadas, Que seria a católica, Talvez a evangélica, Os terreiros, As casas de religião, É na casa do próprio sacerdote, Né, Então, E o sacerdote, Ele vai pagar lá, Seu IPTU, De uma forma, Né, Como um outro cidadão qualquer, Diferentemente de uma, De uma igreja, Que é isento, Que é isento, Né, Então, Nós sempre estamos correndo atrás, Né, Então, Talvez alguns movimentos, Precisem, Precisem ser feitos. Muito bem, Vamos ver de novo, A participação do Diego, Do Baralodê. Não, Na verdade é um recado do Serginho, Direto para o Marcos, Aqui, Dizendo o seguinte, Eu prefiro a cozinha sempre. Serginho, Uma coisa é preferir, Outra coisa é a obrigação efetiva. Muito bem, Estamos no programa Voz da Umbanda, São exatamente 20 horas e 22 minutos, Numa noite, Olha, Eu vou até dizer aqui para vocês, Qual é a temperatura, Porque aqui nós estamos, Direto ligado a Londres, 3 graus é a temperatura, E a sensação térmica, Menos 6, Então, Veja que nós temos todo um equipamento, Um aparato aqui, Meteorológico, Incomparável. Vou pedir para o Diego, De Baralodê, Listar os nossos apoiadores, E também, Colocar uma curimba de Exu, Para nós ficarmos bem aquecidos aqui. Fique aí. Programa, A Voz da Umbanda, Apoio. Automecânica Medeiros, Situada a rua Barão do Amazonas, 624, Bairro de Láser. O fone, É o 543229, 6340. Agora o bicho vai fechar! Delta, Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou? Delta, Sistemas de Segurança. Fone, 543211, 4391. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes, 673. O fone, 543027, 3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andames. Locação de andames para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, Enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andames. Fone, 543221, 2114. Reino de Ogum Onira, situada a rua Fernão Dias, 332, Bairro Sagrada Família. O fone, 543222, 8163. O fone, 543222, Não me desculparem! Não me desculparem! Não me desculparem! Não me desculparem da rua, não! Não me desculparem! O ciro da igrejinha faz deleita em pão! 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 Muito bem, depois de homenagear os nossos queridos Exus e Giras, estamos de volta com o programa Voz da Umbanda, 3 graus. A sensação térmica é de menos 6. Eu e o Marcos estamos numa discussão, ele acha que é menos 6,5. Eu digo que é menos 6, então está muito, mas muito frio. Mas na companhia dos nossos internautas, a temperatura já começa a aumentar. Então nós tivemos esse grande evento, nós temos ainda coisas para falar sobre esse evento, mas eu quero, Marcos Luciano de Oxalá, falar sobre a ETU, Escola de Teologia Umbandista. No sábado, pela manhã, nós encerramos a sétima turma da ETU, com grande sucesso, foi feita uma comemoração com os alunos. Eu quero externar um abraço a todos aqueles que participaram do curso da ETU, em especial o Maurício, né? Maurício de Ogum, que sempre é muito solisto. é uma pessoa que trabalha muito pela religião. Ele é, além de tudo, o Maurício tem uma característica muito interessante. Ele é um incentivador. Ele é uma pessoa que incentiva o trabalho, ele é um apoiador, ele divulga as coisas boas da religião. Ele é um guerreiro de Ogum, então, Maurício, parabéns para ti, por ter feito parte dessa turma, com os teus colegas. Tu trouxe sempre questionamentos e contribuições valiosas para o curso da ETU. Formado agora, e o Maurício é um dos que vai fazer parte já, convidado para o próximo, ser um daqueles que vai ministrar, ser um facilitador. Esperamos que ele aceite o convite para fazer parte também. Nós queremos aumentar o leque, já que o Marcos resiste a todo custo, né? Então, um doutor em engenharia e tal, e fica se fazendo, achando que não tem, né? Então, mas nós somos um grupo bem coeso. E nós vamos aumentar. Tem o professor que esteve aqui conosco, o Charles, que nós queremos também inserir no curso. Então, Marcos, foi um fechamento muito bom. Tu não pôde fazer presente em razão de estar envolvido com o evento na Câmara. Até quero te agradecer, porque tu me ajudou muito mesmo. Tu fez todos os slides e facilitou a movimentação, enfim, a apresentação, que sozinho não teria condições. Agradecer a presença lá também do Diego de Baralodê, teve o Ezequiel de algum que ajudou, a Ana de Otinha, todas as crianças da Casa Branca que tiveram presentes, os meus mais sinceros agradecimentos. E essa sétima turma ficou com gostinho de quero mais, né? Eles ficam pedindo se vai ter continuidade, se vamos aprofundar o tema. Então, nós estamos indo bem. Uma turma por ano, Marcos, eu acho que está de bom tamanho. Passar usando o termo lá de empreendedores, né? A ITU é um grande empreendimento, né? Que se iniciou lá em 2012. O Maurício Diogun é um grande empreendedor com a Rádio Bandeiras. Então, são atitudes assim que fazem, que possibilitam a boa visão da nossa religião. Em relação à ITU, eu já falei aqui por várias vezes, e quem já ouviu eu falando vai ouvir mais uma vez, né? Eu sou... Eu gosto muito da ITU. A ITU foi o meio pelo qual eu efetivamente conheci um pouco mais a religião de Umbanda. Lembro da primeira aula e lembro da última aula. E que bom, né? Que nós conseguimos renovar os facilitadores. Não que os anteriores não eram bons, né? Mas cada vez surgem mais, né? E um aspecto interessante, vou voltar ao evento de ontem, né? Dos seis palestrantes, todos tinham curso superior, né? É algo que era essa questão das religiões... Um doutor, inclusive. Exatamente. Um doutor. Um doutor, né? Professor do programa de doutorado, né? Da Universidade de Caxias do Sul, na área de História, se não me engano. Então, a gente não está falando de... Porque normalmente fica essa questão assim, ah, da ignorância, né? A ignorância associada às religiões de origem africana ou à própria Umbanda, né? Isso não existe mais, né? Esse estigma acabou. Não tem mais como nos chamarem de ignorantes. Então, e à medida que os cursos vão acontecendo, né? Os alunos... A Raquel, né? Foi... A Raquel de Ossânia é um exemplo de quem foi aluno e se tornou professora, até pelo seu conhecimento no segmento da biologia. E muitos assim o fizeram. Então, que bom, né? Eu acho que a ITU, ela tem despertado muitas pessoas, né? E vejo também que muitos alunos da ITU, né? Não a sua totalidade, mas boa parte dos que ali iniciam e conhecem a religião acabam efetivamente se iniciando na religião também, né? Que é um aspecto... Embora a ITU não tenha essa questão doutrinária, né? De conversão, né? Mas muitos efetivamente acabam conhecendo e se apaixonando pela religião. Então, e a partir dali, né? Ingressam, né? Lavam sua cabeça e ingressam na Umbanda. Então, que bom. Eu fico muito feliz. Eu acho que nos últimos dois ou três anos, né? Foi a Tânia... A Tânia Delbar, né? Que provavelmente esteja nos ouvindo lá em Passo Fundo. Um abraço à Tânia. Um abraço ao Ipasse de Bará. Que muita... Muita falta fazem aqui nesse programa. São pessoas que eu gosto muito e respeito muito. Então, a Tânia, acho que nos últimos dois ou três anos, ela conduziu a ITU de uma maneira muito profissional, né? Muito boa. E que assim possa, né? Não sei se ela vai continuar na coordenação, mesmo distante. Esperamos. Mas que a ITU possa dar mais frutos do que já deu até o momento. E eu fiz o seu agradecimento que tu acabou de sublinhar aqui para a Tânia Diobá. Eu fiz no encerramento do curso e quero renovar esse agradecimento. Enaltecendo o trabalho e o esforço da Tânia Diobá em levar a ITU, sobretudo pela organização que ela conseguiu fazer e a parceria com a EFTEC. Então, um abraço à diretora Débora, que foi extremamente solícita nos receber. ofereceu a Casa do Saber para ministrar um curso de Teologia Urbanista. Isso é uma exceção. Então, eu quero dizer à Tânia que eu trabalho muito, esse êxito da ITU, nesse momento, essa sétima turma tem muito por conta do esforço dela em realizar, viajou incansavelmente de Passo Fundo para Caxias, Caxias Passo Fundo, agora em Porto Alegre. Aqui eu quero externar um forte abraço ao Babadiba, ao Ipássio, porque o Ipássio está de obrigação. Na Casa do Babadiba, ele está renovando, enfim, seu axé. Ipássio, desejo muito sucesso para ti, nesse novo desafio em Passo Fundo, tu e a Tânia. Mas sabemos que vocês estão conectados, ligados conosco de uma forma encambrantável aqui com o programa Voz Lombana e com a Casa Branca. Então, desejo muito axé para vocês aí, e tenho certeza que isso não vai faltar. Mas a ITU se organizou muito pelo trabalho da Tânia de Obá, nessa sétima turma, foi incansável. Veio o Baba Endregos também, que trouxe uma contribuição valiosa, algumas coisas que ele trouxe sobre a cosmovisão africana. E ele é, aquilo que eu entendi, ele não é um bandista, ele é só africanista. E ele falou por ele, pela contribuição dele, pelo estudo, pela pesquisa dele. Ele é um doutorando em teologia, então merece todas as considerações. E foi bom. E a turma foi uma turma, Marcos, muito harmônica, muito suave, muito boa. Eu dei a primeira aula, que foi tranquila, que é a introdução à história da Umbanda, só relatar. E a última, que é rituais, rito e rituais na Umbanda. Mas foi muito bom. Foi muito bom a sétima turma. Nós já estamos nos organizando para a oitava turma. Um trabalho importante, que a Tânia desenvolveu ao longo desse tempo, foi abrir as portas da FITEC. E esse agradecimento, eu acho que a ETU tem que fazer sempre, porque a FITEC, literalmente, ela abriu as portas. Nós nunca pagamos, até onde eu sei, nunca foi pago nada por usar o espaço da FITEC. Então, além de termos um espaço de excelente qualidade, é um espaço que não demandava um custo para o curso. O que muitas vezes possibilita fazer um curso de menor valor a todos. Então, mais uma vez, obrigado a Tânia, obrigado a FITEC. E não sei como vai acontecer nesse ano, mas normalmente, segundo semestre, Pai Saúl, haviam cursos de curta duração. Como houve ano passado, aquele curso que tratava de Exu. Acredito que neste ano também haverão cursos de menor duração, mais focados, mais específicos. Sim, a ideia é dois cursos agora. É um Exu, Exu Bará, e outro Giras, Pombagiras, que vão tratar desse assunto. Mas terá que ficar para setembro, ambos? Então, a ideia é, de repente, fazer um no sábado e o outro dar continuidade. O Marcos ri, mas é verdade, os dois vão ser na sequência. Um sábado sim, o outro também. Então, vai ser bom esse curso aí. E tudo o Exu fez, né? Sim, eu fiz. Aí o Diego também fez, né? Acho que todos que estão aqui fizeram o curso. Foi muito bom, tanto que o Diego gravou todo o curso, copiou todo o curso, realmente estava muito bom. Plagiador, né? Mas vamos lá. Eu recebo aqui a mensagem do Maurício, né? Eu quero ler. Muito obrigado pela oportunidade. Estou realmente muito feliz por mais este passo rumo ao crescimento, no aprendizado, na religião. O curso da ETU me trouxe uma oportunidade ímpar de aprender e trocar conhecimentos. Afinal, este é o sentido da Umbanda. Como aquele que... Este é o sentido da Umbanda. Com aqueles que sabem mais, vamos aprender. Com aqueles que sabem menos, vamos ensinar. E a nenhum vamos renegar. Sinceramente, o curso superou minhas expectativas. E recomendo a todos, com toda certeza. Um abraço enorme aos nossos tutores e a sétima classe que foi formada por pessoas fantásticas. Será vá a todos. Muito obrigado, Maurício. Então, realmente o Maurício é uma pessoa ímpar, né? É um batalhador, ele faz jus ao orixá que carrega no seu ori, sempre desbravando, trazendo contribuições valiosas pela Umbanda. E é aquele umbandista, aquele religioso que pega sempre as coisas boas. Não fica, como foi falado ontem, Marcos, em face aí, fazendo celeumas, criando impasses, falando, desapropriando uns, desconstituindo outros. Não, sempre fazendo um trabalho para fortalecer a nossa religião, mostrar a beleza da nossa religião. Então, tem que parabenizar e ter o Maurício na turma é um orgulho para a ETU, não é, Marcos? E o Maurício é sempre muito participativo, né? Eu tenho participado de alguns eventos e acho que foi rara vez que eu não percebi o Maurício lá. Até porque o Maurício também é fácil de enxergar, né? Eu já sou um pouco mais difícil, mas o Maurício, pela sua altura, é fácil de ser visualizado. Normalmente, ele está lá e tem divulgado muito, né? Ele tem feito um trabalho, um trabalho importante, um trabalho positivo, né? É propositivo, na verdade, né? Ressaltando aquilo que efetivamente nos interessa. Muito bem, estamos com 3 graus. Diego, alguma mensagem, alguma pergunta? Nada. Então, vamos mais uma vez colocar aí, vou deixar tu escolher para homenagear os nossos internautas. Um ponto, uma reza, como tu achares melhor. E depois vamos voltar a falar da Associação Imbanda Caxias e depois eu quero dizer dos 33 anos do Reino de Ogunira e Casa Branca de Ogumberamara e Caboclo Selonar. 33 anos. Como essa casa envelhece? Vamos lá. Cadê o... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda Hoje, eu vou dizer de novo, sei que vocês não gostam de ouvir, mas está 3 graus, gente 3 graus aqui nos estúdios da associação, 2 graus, já caiu 1 grau Caiu 1 grau Então, nós estamos numa noite gelada, mas vale a pena, vale a pena fazer o programa Voz da Umbanda Mesmo com a temperatura abaixo do zero Imagina a sensação térmica Menos, estamos falando aqui em off, menos 7 Muito bem, Marcos, nós temos também um evento Mas é uma ideia, nós estamos marcando um evento para outubro Que é a ideia de fazer aquele reconhecimento para as pessoas também do axé Que são associados, que são filiados da associação de Umbanda Caxias Que é o troféu compromisso pela União O compromisso pela União é aquele troféu que a associação Ela cobra o ingresso do jantar, mas o troféu ele é realmente oferecido A pessoa não paga pelo troféu Porque nós, eu já participei de eventos onde eu fui homenageado, mas de pagar o troféu Então fiquei meio assim, né? Pagar o troféu, que homenagem é essa? Pegaram eu e tantos outros Mas nós não, nós vamos oferecer Oferecer o troféu gratuitamente por mérito Mas veja, é dos associados As pessoas, ah, o Saul não convida Não, mas é que o troféu ele tem como viés aqueles que são ligados à associação A associação oferece aos seus associados, né? Seus filiados, não é isso, senhor Marcos? Se não estou enganado, pessoal É a décima segunda, né? Será a décima segunda edição do jantar Compromisso pela União Que é promovido pela Associação de Umbanda Caxias E que nos últimos anos tem acontecido lá na Câmara de Indústria e Comércio Um local excelente E que esse ano vai acontecer no dia 8 de outubro Então todos os dirigentes, né? Todos os sacerdotes Que são vinculados à Associação de Umbanda Caxias Estão convidados a participar Dentro, em breve, né? Acredito que agora já no início do mês de agosto Já teremos os ingressos disponíveis Em breve agora já teremos os ingressos, né? Para poder fazer a comercialização Ter a quantidade de pessoas Que irão participar Então todos estão convidados Eu acho que é um jantar Que enaltece a participação de todos Enaltece a sua vivência na religião E nos últimos anos, né? A última participação, acredito que tenha vindo aqui O mestre Molubá, se não estou enganado Foi na anterior Na anterior, então na penúltima Teve a presença do mestre Molubá Que é uma figura respeitadíssima, né? No segmento religioso E todos estão, né? Efetivamente todos estão convidados a participar E reforçar, né? Esse senso de união A última edição, a do mestre Molubá Se eu não estou equivocado, se eu me ajude Foi em 2012 A última edição foi em 2014 É isso? A última edição foi em 2014 Então o ano passado nós não tivemos E agora em 2016 nós pretendemos realizar Essa, que vai ser na SIC Muito, um local muito bom Com a ajuda do Ezequiel de Ogum Que fez um trabalho muito importante Para nós conseguirmos a SIC Um valor inclusive expressivo Para não repassar para os nossos convidados No jantar E esperamos que se repita esse ano novamente O Ezequiel de Ogum tem sido um Embora muito nos bastidores, né, pessoal? Isso eu acho que é algo que é importante nós ressaltarmos, né? O Ezequiel é aquele cara que trabalha em silêncio Fica meio na moita, assim Mas é um grande trabalhador Eu acho que muitas atividades da associação Muitas atividades da Casa Branca Elas só são possíveis e viáveis pelo trabalho do Ezequiel Então aqui de público, né, agradecer o Ezequiel Por todo o trabalho que ele tem desenvolvido Aliás, nós temos um time seleto e bom aqui na Casa Branca Isso é verdade Nós temos aqui nos bastidores Tanto na parte feminina como masculina Grandes trabalhadores Alguns não se envolvem muito Mas aqueles que se envolvem, trabalham São expressivos Contribuem muito E eu agradeço muito A ter esse grupo aqui junto à Casa Branca Porque é inegável A festa junina que foi realizada Nós temos que dizer, foi, né? Tem que agradecer o Diego também que ajudou A Ana que ajudou muito Então todos aqueles que Os artistas, né? Estavam todos lá muito bem representados A Raquel O Edson de Oxalá também é uma figura O Boquês E todo mundo que participou muito Foram bem felizes Nessa festividade E falando disso, Marcos Dizer que no dia 14 Uma data que ficou Para nós triste Pelo que aconteceu em Paris Ou melhor, na França Nice, né? Na França Onde mais um ato De terrorismo, eu diria Manchou Maculou A humanidade Um Doido Um louco Um psicopata Com um veículo Me parece que um caminhão Matou mais de 75 pessoas Crianças, inclusive Uma 14 Dia da queda da Bastilha Uma data comemorativa Na França E uma pessoa Cometer Uma atrocidade Dessa Algo que deixou o mundo Boca e aberto Mais uma vez A França tem sido assim A França tem recebido Golpes Terríveis Por conta do Terrorismo A França Que tantas coisas boas Fez já Na história da humanidade Com grandes nomes Grandes figuras E a própria revolução A própria revolução francesa Que tanto marcou E foi um divisor de águas Para nós A fraternidade Igualdade Fraternidade Fraternidade Igualdade E Igualdade Então Liberdade Então essas três frases Da revolução francesa E a França Que é um país Que sempre é à frente Na moda Sempre com grandes pensadores Com grandes contribuições Culturais Literárias Filosóficas E Estava vivendo Essa tragédia Que nos últimos Dois anos Tem sido muito triste Então Nós Temos a data em comum 14 de julho Com a Casa Branca O reino de Ogunira 33 anos de militância Ininterruptos 33 anos fazendo sessões públicas Nós temos essa Essa marca aqui Na Casa Branca 33 anos Trabalhando Eu Parceria com a minha Digníssima Elorixá Minha esposa Tânia Regina de Iemanjá Ela precisamente Há 32 anos Eu há 33 anos Trabalhando Em prol Da Da Casa Tentando Sempre trazer à luz A proposta da Umbanda Assim como Do Jejejechá Então Ficamos felizes Por mais um aniversário Da Casa Branca E Nesses 33 anos Nós temos Conquistando Temos conquistado Bastante coisas Importantes No aprendizado Dentro do Axé Conhecendo pessoas Importantes Pessoas que Contribuíram muito Para o nosso aprendizado Trocas Muito Salutares Então Sentimos muito felizes Por mais um aniversário 33 anos De militância 33 anos De casa Mas com certeza Passou a viajar Uns anos Antes De atuação Na religião Em Caxias Sempre se fala muito São 500 600 Casas De religião Eu não tenho ideia Mas dessas Talvez 500 Ou talvez 600 Ou 400 Efetivamente Quantas Conseguem chegar A uma década Duas décadas Ou No nosso caso Mais de 3 décadas De casa Provavelmente Sejam Poucas E isso Em uma casa Ela só se estabelece Por tanto tempo Eu acho Pela Pela sua Qualidade 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 religiosa Qualidade das pessoas Que conduzem a casa Qualidade Seriedade Então isso Eu acho que é um aspecto Importante E talvez o Serginho Se o Serginho Estava nos ouvindo O Serginho Que conhece Muitas casas Em Caxias Também Se ele possa nos dar Uma ideia De quantas casas Em Caxias Estamos nesse padrão De idade Acredito que não sejam Não sejam muitas Mas são casas De referência Hoje Falávamos aqui Antes do Do programa Eu e o Diego Até sobre essa questão A Casa Branca Ela Não por ser filho Da casa E não desmerecendo A outras casas Mas ela tem um diferencial Eu acho que Ela sabe acolher Ela tem uma qualidade Uma qualidade física Também de conseguir Ter um bom ambiente Um ambiente agradável Eu acho que os médiums Trabalham de uma forma Correta Nós temos aqui Irmãos da casa Também Que já tem lá Seus 33 anos E isso Isso não é Não é nada Nada comum Em função dessa Rotatividade Que existe nas casas Então Um abraço O seu Vitalino Dauxum Que é o vice-presidente Da associação De um mar da Caxias Que também é um grande Batalhador Aproveitar a oportunidade De mandar um abraço Ao Antônio Bife de Ogum Outro grande Outro grande Batalhador E há muito tempo Na casa O Ironi de Emanjá Que também é um Médium Que está há muito tempo Na casa Talvez seja Os três médiums Mais antigos O seu Ivan de Xangô Que é um grande Trabalhador Quando nós falamos No reino dos orixás Nós temos que levar Sempre o seu Ivan de Xangô Que conduz Aquela turma Da limpeza É um grande Batalhador Então esses médiums Também fortalecem a casa Isso Isso nos dá a garantia De que aqui o trabalho Efetivamente É feito com seriedade Pessoal Importante Marcos Luciano Dizer Que o Márcio De Ibará Que é meu filho Ele se criou Aqui O Márcio Ele é jovem A idade Mas ele Desde que tem a idade Inclusive eu tinha Até pouco tempo Um trabalhinho Que ele tinha feito Que eu dava aula Para as crianças Era a doutrina Doutrina infantil O Márcio era Uma das crianças Que vinha com Sete anos Oito anos Ouvir as doutrinas No sábado de manhã Que eu dava Sobre a Umbana E ele nunca Abandonou a casa Então o Márcio Já deve ter O Márcio É novo Deve ter que ser Os quarenta e cinco Então Não Trinta Trinta anos Estou brincando O Márcio O Márcio tem mentido Para nós A última vez Ele disse que tinha Trinta e dois anos Mas ele já tem Trinta e três de casa Então está com problema Trinta e dois anos Mas o Márcio Faz mais de vinte anos Sim Que ele está aqui conosco Também sempre Interruptamente E o Mogã De mão cheia Sempre ensinando Contribuindo muito Com a casa Então tem Muitas pessoas A Janis de Oxum Faz bastante tempo Que está aqui também A Janis de Oxum Faz desde dois mil Que está aqui na casa É A Guerrida É Participativa Então esses Mais antigos E tem a Leva Nova Que são pessoas Também muito queridas Estão aí Esperamos que fique Bastante tempo na casa E o Vitalino Que desde o que Eu inaugurei Em catorze de julho De mil novecentos e o milhão Vocês foi Ele foi Podem contar comigo Então ele veio aqui E está até hoje Conosco aqui E eu fico muito feliz Um abraço ao Vitalino Mas essas pessoas Estão aqui Pai Saulo Desculpem Essas pessoas Elas estão aqui Em função Com certeza Dos dirigentes da casa Se não houvessem Bons dirigentes Se não houvesse Tu Pai Saulo Se não houvesse A madrinha A mãe Tânia De Ramanjar Com certeza As pessoas Não estariam aqui Então a casa Ela existe Pela qualidade Dos seus dirigentes Então acho que Todos estão De parabéns E que possamos Nós aqui Cumprir os 66 anos Da Casa Branca Eu tenho uma expectativa Eu tenho uma expectativa Eu quero ser longevo Eu quero viver bastante Mas com qualidade Então a Umbanda Nós falamos Nós falamos assim Nós falamos assim Em off A religião A proposta De toda religião Estar de mãos dadas Com o sagrado É as pessoas É o fato De tu ter uma corrente Uma assistência Médiuns Que tu vê Nascer dentro da religião Assim no sentido De se redescobrir De brotar Coisas neles É Da onde que tu Imaginarias Marcos Quando eu te conheci Vamos usar o teu exemplo Quando eu te conheci Que tu viestes Aqui na Casa Branca Muito por conta Da Remíde Oxum Tu veio jogar Tu veio É Um homem cartesiano É Com uma formação Muito É Ligado A lógica A matemática A física E E veio Para uma área Transcendental E hoje Trabalha efetivamente Com muita qualidade Dentro da Umbanda Aonde E ver isto O dirigente Perceber isso Nas pessoas É extremamente gratificante É a descoberta Né, Paesão Talvez aquilo Estivesse Latente E E o ingresso Na casa Entrar na casa Permitiu isso Eventualmente Se fosse em outro local Com outro Babalorixão Talvez isso pudesse Não ter Acontecido Então Mas Eu vejo Nas quintas-feiras Que a gente trabalha Eu trabalho Num canto Aqui que eu não enxergo O número Onde as pessoas São chamadas Mas quando termina Nessa sessão Eu vou Para o meu Local Eu vejo lá Eu vejo lá 120 130 140 Pessoas Que foram Atendidas Acho que isso é um número Altamente expressivo E eu tive Logo que eu ingressei Na casa A oportunidade E eu me orgulho disso De ter trabalhado No portão De cuidar das pessoas Que entravam E saiam da casa E você perceber A pessoa saindo daqui Muitas vezes você não viu Todos que entraram Mas eu via todos Quando saiam E todos quando saiam Saiam com um sorriso No rosto Saiam aliviados Se entraram assim Eu não sei Mas estavam saindo assim Então isso Acho que isso É muito importante Isso é gratificante Isso mostra que a pessoa Encontrou aqui dentro Aquilo que ela procurava Então Mais uma vez Eu sou muito grato Sou muito grato A Casa Branca E eu acho que só não me tornei De religião antes Porque eu tinha medo disso Porque eu sabia Que no momento que eu pisasse Isso ia acontecer Mas sem dúvida Nenhumos que estão Sobretudo os que estão aqui Nesta sala A Umbanda Só ganhou com A participação O ingresso de vocês Isso tem que ser reconhecido E dentro dessa caminhada Dos 33 anos Eu quero dizer De público Que o mais difícil Só para encerrar A participação maior A parte mais difícil Dos trabalhos Foram feitos com A Mãe Tânia Que é a parte do desenvolvimento Que é a parte mais delicada Eu fico mais com a cereja do bolo Ela fica com a parte De todo o trabalho De mão de obra De desenvolver os médios Com aquela cabocla Que ela tem Que é a cabocla Com a Estrela do Mar O qual eu tenho Uma admiração enorme Com a Tia Maria Que eu tenho mais contato Assim Então Esse trabalho Tem que ser reconhecido E parabéns A Tânia Pela Pela Dedicação Aos médios O desenvolvimento O processo De desenvolvimento Que Para mim Eu te digo assim É muito desgastante E ela gosta Dessa parte É um trabalho Muito Muito bem desenvolvido Né pessoal Porque Talvez seja Um momento Muito delicado Onde muitas vezes A questão da vaidade Talvez possa começar A acontecer Em alguns médios E de vez em quando Quando a madrinha Nos dá Uma chamada Eu acho que isso é importante Né Para que nós Retomemos Efetivamente O que Não 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 Distorçamos Né O que Efetivamente É a religião Então sim É um trabalho É um trabalho Muito árduo E E muito importante Né Eu fico muito feliz Nos dias do desenvolvimento Que eu posso vir Me soltar um pouco mais Muito bem Nós estamos aqui No programa Voz da Umbanda Hoje é 17 de julho De 2016 Numa noite Realmente muito fria Nós estamos Com Dizem que é 2 graus Aqui aparece 3 Qual será a verdade Mas a sensação térmica É menos Então nós vamos Para mais uma Diego Listar os nossos Apoiadores E Botar duas curimas Para Homenagear os nossos Internautas Ao teu gosto Já que tem um bom gosto Do cara que é DJ Depois nós retornaremos Fique aí Programa A voz da Umbanda Apoio Automecânica Medeiros Situada a rua Barão do Amazonas 624 Bairro de Láser O fone É o 543229 6340 Agora o bicho Forbeja Delta Sistemas de segurança Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de segurança Fone 543211 4391 Ervanária São Carlos Rua Guia Lopes 673 O fone 543027 3729 Ervanária São Carlos Marques e Marques Andames Locação de Andames Para todas as necessidades Construção civil Pedreiros Carpinteiros Eletricista Manutenção predial Incorporadoras Enfim Todos aqueles que precisam de elevação Em sua manutenção ou obra Temos a solução Marques e Marques Andames Fone 543221 2114 Reino de Ogum Onira Situada Rua Fernão Dias 332 Bairro Sagrada Família O fone 543222 8163 Acredita 1215 1 2 2 5 6 10 11 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto